Pessoal, estamos aqui nesse alto, como vocês estão vendo lá a montanha, que eles chamam ali, Atrás do Senhor do Bonfim. Como eu já expliquei, ali está uma pedra redonda. E aqui essa propriedade, onde eu acabei de mostrar ali atrás, e ainda está ali, porque esse vídeo aqui é outro. Aquela cerca lá, toda feita em pedra pela mão dos escravos. Essa cerca passa lá do outro lado daquele monte também. A corta queimou lá, lá no alto, a cerca dos escravos passando tudo lá. É impressionante isso aí, isso deve ter sido em 1800. E aqui a gente está olhando esse quartos venturino. Tem muito aqui, olha. Olha que fantástico, pessoal. A árvore nasceu. A árvore nasceu. E, junto dela, na raiz, a pedra está agarrada no tronco da árvore. Que coisa fantástica. E aqui vocês podem ver a cor do cristal. Olha. Aí, olha. Verde. Isso não é amazonita. É um quartos. E... Bastante dele. Pedras grandes. Pedras ornamentais. Ser colocadas na beirada de uma piscina. Olha. Para fazer muro de pedra verde. Está na moda hoje em dia, né? Fazer muro. Igual os Estados Unidos faz muito muro verde. Muito muro com pedras. Aqui tem um floramento riquíssimo. E... Eu vim aqui reconhecer esse floramento aqui junto com o irmão. O dono aqui da propriedade. Ele... Ele gosta do garimpo também. O nosso irmão aqui, o Marcos. Ele é engenheiro. Agrônomo. Né? E a propriedade dele tem... Todo esse material. Olha aqui. Essa verdona. Aqui mais. Não é amazonita. Viu, gente? Olha ali. Que fantástico. Olha a cor dessas pedras. Olha aí, gente. Tudo verde. Essa aqui. Olha. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Na natureza. Olha. Tudo verde. Olha aí. Olha. Olha, gente. Que fantástico. Quero aproveitar esse vídeo e mandar um alô, viu? Para os meus alunos do curso do garimpeiro. Todos que fizeram o curso com a gente o ano passado. Manda um abraço aí. Moisés, Raniel, nosso querido Paulo Pavane. Ô, Paulo Pavane, abençoado. O Denis, lá no Vitória. Também o seu Darcy Bassani, lá em Pancas. O seu Carlos Corridon. Também mandar um abraço aí para... É tanta gente. A mente da gente até vai esquecendo. Pessoal lá da Emex. Um abraço aí do Pastor Gilberto. E os meus alunos aí do curso. Que eu agora estou com dificuldade aqui. De lembrar o nome de todo mundo. Mas que Deus abençoe vocês aí. E faz um curso, tá? Para vocês não ficar muito esquecido. Porque o Pastor Gilberto está ficando muito esquecido. Então, um abraço para toda a turma aí dos cursos. Lembrando que em abril vai ter outra etapa do curso do garimpeiro. E esse curso do garimpeiro vai ser na segunda semana de abril. E na primeira semana de abril vai ter o curso de lapidação de pedra. Tá bom, gente? A partir de janeiro vocês podem começar a fazer as inscrições. Para a gente fazer as etapas do curso. Olha só que bacana. E que força que é essa natureza. Fantástico isso aí. Olha, gente. Se você estiver gostando aí, dá o seu like. Compartilha. Mostra aí o que é a força de um floramento. Fantástico. Nós fomos presenteados aqui por Deus. Isso aí é a família do Sr. Carlos. Do Sr. Marcos. E o futuro garimpeiro aí que vai ajudar muito aqui nessa propriedade também. Então é isso aí. Olha só. Tudo verde, viu, gente? Um baita floramento que pega a montanha toda. E é isso aí. E é isso aí. Você que quiser conhecer de garimpo, contrata a sua consultoria. E também adquire o DVD e o manual do garimpeiro. Fica um abraço do pastor. Só para vocês terem a noção, gente. Daqui 30 quilômetros é Carnaíba. Atrás da montanha aqui onde está essa mata, 10 quilômetros, é só Cotó. Tá? E pode se preparar porque não vai demorar muito não. Vocês vão ouvir notícia desse lugar aqui também. O lugar aqui é muito bacana. Muito, muito, muito. Ok? Um abraço aí, pessoal do canal. De já, já vou deixando meu feliz Natal e próspero ano novo aí para todo mundo. E o peus aluno do curso do garimpeiro. O Evandro. Estou tentando lembrar o nome da turma que tem agora, viu? Para não ficar ninguém sem eu lembrar, mas é difícil. É muita gente. Ah, o meu amigo doidão lá do... Que fez o curso comigo. Lá... Da cidade. Aqui da Bahia, né? Mas estou tentando lembrar o nome dele. O que eu tenho com o carro. E sabe muito bem o que eu estou falando é dele. Porque gosta de moto. Vai, ô Mira. Mira. Ô Mira. Um abração, Mira. Deus te abençoe aí, meu amigo. O Chivanilson. Lá de Delflotone. Está tocando serviço em Pato Paraíso. Também mandar um alô para o Wagner. Lá do Espírito Santo. O pai do irmão Wagner. Eu estou esquecendo o nome deles agora aqui, meu Deus. Estive lá com eles. Pessoal bacana lá do Espírito Santo. Os Pomerano. Deus abençoe vocês todos aí. Então é isso aí, gente. É muita gente. E um abraço, viu? Me desculpa aí os que eu esqueci o nome agora. Mas é porque foge mesmo. Ah, é? Ô, meu Deus. O meu amigo lá do Espera Feliz. A esposa dele, Dona Laura. Aí, ó. Já esqueci o nome dele também. Mas o da esposa eu lembrei aqui. Como é que pode? Mas é isso. Nós vamos lembrando. Para que eu lembrar, eu falo aqui. Mandar um alô também para o meu amigão lá. O Walter Calisto. Ô, meu Deus. Ô, eu sou o Walter. Estou esquecendo o nome do senhor, rapaz. O que é isso? E o Daniel. Agora eu lembrei. O Daniel lá de Espera Feliz. Um abraço aí para o Daniel de Espera Feliz. O homem do pó de café mais gostoso que eu já vi até agora. Olha aqui que pedrona verde top. Você viu aqui? Ó. Que rocha. Meu Deus. Muito bacana. Grande estrutura aqui, viu? Um abraço, gente. Vou finalizar o vídeo porque senão fica longo demais. Um abraço.